Música 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 Amando, de coragem para a cara Se desistir, se desistir, se desistir E aceitar minha desistirá Se desistir, se desistir, se desistir, se desistirá Se desistir, se desistir, se desistir, se desistir 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 E não sou A verdade Não vai ficar A verdade pode não descansar A verdade pode não Acentar Tchau, tchau